O que é ser mãe de rodas, então, né? Maria de rodas, né? Que é essa coisa da maternidade e estando cadeirante, sendo cadeirante. Bom, quem tá me vendo, tá vendo que eu tô até mais sorrindo agora, né? Ah, que delícia! Essa parte de mim é a melhor parte. Eu falo que a Clara é a melhor parte de mim. Bom, é assim, a maternidade sempre foi um sonho pra mim. Eu, aos 15 anos, tive um problema com a minha menstruação e eu tive alguns alarmes de que eu tinha que tirar útero. Eu só consegui não tirar no quinto médico. Então, eu ser mãe era uma coisa que tinha sido ameaçada e que sempre foi uma questão que eu queria. Quando eu fiquei cadeirante, a primeira pergunta que eu fiz pro médico, posso ser mãe? Ele falava assim, pode, então é legal você ser mãe antes dos 30, porque é um sonho que você não quer correr riscos antes dos 30. Toda mulher tá mais saudável pra maternidade. Falei, beleza, eu vou ter filho com 25. Eu tinha 22. Ele falou, menina, você já tem namorada? Eu falei, eu não tenho, mas vai dar certo, doutor. Vamos tá arrumando a partir de agora. Meta, meta é tudo. É, meta, coloquei meta aqui. E deu certo, me casei com o Tato. Nós logo planejamos a Clara, tivemos a Clara. E eu falo que a parte que eu mais gosto de contar disso tudo é que o bebê na barriga, a foto do bebê na barriga, do marido beijando barriga, era só o detalhe dessa história. O que eu mais queria era ser representação positiva pra minha filha, ser inspiração pra minha filha. E quando ela tinha sete anos, eu fiz um vídeo dela usando a minha cadeira de rodas, fingindo que era cadeirante e passando pro sofá. Geralmente até fecho as minhas palestras mostrando o vídeo. Que ela puxa a perninha assim como se fosse eu. E daí ela volta. E naquele dia eu parei pra filmar porque eu tava sentindo, nossa, ela se inspira em mim, né? Ela tinha pedido cadeira de rodas pro Papai Noel. Olha! Inclusive, recentemente eu fiz um post sobre isso. Sabe o que a Clara disse que queria ser quando crescesse? Cadeirante, ela respondia. Olha! E, obviamente, ser cadeirante não é bom. Eu trabalhei bastante pra mostrar pra minha filha que não era o que ela tinha que sonhar pra ela, mas que pra mim era uma massagem de ego como mãe, né? Ela tá se inspirando em mim. E, recentemente, com 17 anos, ela tá escolhendo profissão, faculdade. Sim. E ela fala que não sabe o curso ainda, mas com certeza ela quer uma atividade profissional que inspire pessoas e impacte na sociedade. Então, falei, pronto. Acho que tá dando certo. Acho que eu sou um espelhinho aí, hein? É. Essa é a melhor parte, assim. Eu consegui, como mãe... Que valor importante, né? O objetivo de toda mãe, né? Acho que toda mãe, todo pai, quer, de certa forma, influenciar positivamente seu filho, sua filha. E é isso, assim. Acho que o sonho da maternidade não muda quando a gente anda de cadeira. É o mesmo sonho. Assim como os desafios, tá? É mais difícil ser mãe do que ser cadeirante. É isso, tchau.